Fala pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo e hoje eu estou ressuscitando das cinzas o formato V-LOG porque eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre certos assuntos, sei que faz meses desde que eu não faço nenhum vídeo da série V-LOG até peço desculpas, é um vídeo que eu particularmente gosto de fazer, mas ultimamente eu venho esquecendo, às vezes não dá tempo às vezes eu resolvo falar um pouquinho mais lá pelo Supremo Cast, mas eu queria fazer mais desses vídeos e eu vou tentar trazer um pouquinho mais principalmente para me comunicar mais com vocês, já que eu não estou fazendo muitas lives, eu até gosto, mas é algo que nem sempre é possível fazer e converso pelos comentários, claro, mas é muito limitado, eu acho melhor a gente abordar alguns assuntos e falar sobre o canal falar sobre os jogos, tudo de maneira mais livre, então vamos lá, é sobre isso que é o vídeo de hoje eu quero começar conversando sobre o multiplayer de Battlefield 4, é isso por quê? porque eu comecei a cobrir a parte de single player, fiz o meu vídeo lá falando que a campanha é single player uma merda e eu mantenho minha opinião mesmo depois de todo esse tempo, é um vídeo que teve vários, vários dislikes pelo jeito muita gente discorda da minha opinião, mas eu mantenho ela, acho que ela é horrível e uma coisa que eu nem enfatizei muito, que ela é bugada, disse que eu experienciei alguns bugs lá e eu pensei que era só comigo, mas aparentemente era com todo mundo, você cair do cenário e tudo e nossa senhora, é terrível mesmo e eu acho que ela ainda é completamente dispensável ao jogo espero que ela suma no futuro pois então, desde aí eu estou me concentrando na parte multiplayer do jogo, que eu acho que é estrela, o foco e é por isso que eu realmente comprei Battlefield 4, porque eu gosto do multiplayer mas eu não estou conseguindo jogar direito e é por isso que eu não venho fazendo vídeos sobre essa parte do jogo por quê, Felipe? O que está acontecendo? olha, o server crasha, meu jogo crasha e não é meu computador que crasha, é só o jogo que crasha do nada ele trava, eu tenho que abrir o gerenciador de tarefas para fechar ele e além do mais, a performance do meu computador não está boa para gravar o Battlefield 4 eu acho que no Battlefield 3, a performance do meu PC era melhor mas no 4, dependendo dos cenários, estava realmente muito ruim para gravar e jogar ao mesmo tempo a respeito dos crashes, do servidor crashando, parece que isso é uma coisa geral mesmo muita gente falando que o multiplayer do Battlefield 4 está realmente bem bugado está crashando muito, tem problemas no netcode está todo mundo dizendo, inclusive, que só vai ser consertado no próximo DLC igual foi com o Battlefield 3, eu espero que não, espero que um patch com set isso se melhorar essa coisa, já agiliza para mim a parte de gravação mas a outra parte, é a parte de tentar meio lento, por exemplo, Seed of Shanghai é impossível jogar e gravar, mas por exemplo, a área inundada, dá para eu gravar tranquilo meu computador roda a 60 fps por segundo bom, por esse e outros motivos também, também para aguardar alguns jogos novos que vão começar a sair no começo do ano que vem, eu decidi comprar um computador novo logo meu computador está muito velho, ele é um quad-core Q9550 isso é antes dos i7 ainda da primeira geração ele tem 4GB de DDR2 e a placa de vídeo dele que eu acho mais decente, é uma GTX 560 Ti ela é decente porque eu uso o EVGA Precision, faço um overclock e é uma placa que tem um bom, bom desempenho mesmo tanto é que no Battlefield 3 ela rodava perfeito é só aqui no 4, mas eu acho que é muito mais um problema de processador e memória do que de placa de vídeo em si então eu comprei um computador novo ele é um i7 da 4ª geração, 4770 16GB de DDR3 e uma placa 760, uma GTX 760 que é uma placa top de linha mas é a que eu vou dar conta de comprar por enquanto não vou conseguir comprar a 770 mesmo com corte de preço também não vou esperar as radões novas porque essas placas serão muito caras eu não vou conseguir comprá-las pelo menos por enquanto o computador novo vai permitir então que eu grave aí as minhas partilhas de Battlefield 4 que eu tanto quero né, pra fazer alguns vídeos e também vai agilizar mais os vídeos no canal tem uma gente que fala, ah Felipe, às vezes você demora pra postar uma parte lá do Prison Architect não sei o que né, um vídeo de 20 minutos que é aparentemente pequeno, aparentemente eu devia postar isso de maneira mais rápida mas meu computador demora muito tipo, é uma hora e meia pra renderizar um vídeo desse às vezes pode dar errado eu tenho que re-renderizar o vídeo depois ainda tenho que mandar né o vídeo tem tipo mais de 1GB eu vou mandando na minha internet de 1MB então demora muito mas com um computador novo eu tenho certeza que pelo menos o processamento dos vídeos vai andar muito mais rápido então coisa de uma hora e meia deve descer aí por uns 40 minutos ou até um pouquinho menos que vai me ajudar muito principalmente nesses vídeos em partes que vem me comendo muito assim sabe porque você tem que eu boto pra renderizar e eu tenho que fazer outra coisa sabe eu saio e depois eu volto boto pra renderizar outra por isso que demora não dá pra ficar uma hora e meia esperando aqui e botar outro então eu acho que isso vai melhorar bastante no canal o computador novo mas a decisão de comprá-lo por outra hora modificou uma certa decisão que eu ainda teria né de comprar um console de nova geração agora no final desse ano então eu tava cobiçando até o começo desse ano comprar um Playstation 4 ou um Xbox One agora no lançamento pra começar a cobri-lo aqui no canal e agora com esse PC novo infelizmente não tenho dinheiro pra comprar um console novo não tem como comprar nem como investimento você fala assim Felipe você compra o console e os vídeos se pagam porque não paga né a realidade do canal não é de um canal grande então eu não vou fazer vídeo de Playstation 4 e vai pagar o console não vai eu posso ter certeza que esse dinheiro vai sair do meu bolso e vai permanecer como um gasto mesmo então eu comprar o computador não vai sobrar o dinheiro pra comprar o console da nova geração agora no final do ano o que na minha opinião vai ser uma coisa boa pra mim e não é muito pela decisão pela briga qual é o melhor console Playstation 4 ou Xbox One não é mais por causa dos vídeos porque nessa geração passada pra quem tem canal resolveu fazer vídeos alguma coisa assim sabe que o Xbox 360 foi o melhor console pra gravar vídeos você plugava o HDMI em qualquer placa de captura capturava os vídeos em qualidade máxima era bonitão tudo mais enquanto o Playstation 3 ele veio com proteção no HDMI dele e aí a maneira de você contornar isso era colocando um cabo componente dele ligando nas placas de captura o que prejudicava um pouquinho a qualidade mas ainda dava pra gravar beleza na nova geração Xbox One vai manter sem a proteção então vai ser um console bom pra você gravar e o Playstation 4 é o que eu tenho muita dúvida porque eles vão manter a proteção em certas coisas eu imagino que na hora que ele for rodar filmes em Blu-ray ele vai ter a proteção mas na hora de rodar jogos ele deve rodar sem a proteção o problema é que essa proteção é controlada por software dentro do console então o que os desenvolvedores podem fazer olha não quero mostrar essa parte do meu jogo ele pode ir e colocar uma proteção lá e você não pode gravar então pra mim isso seria horroroso né e se tiver isso mesmo no Playstation 4 se começar a ter esse tipo de coisa é muito melhor comprar o Xbox One por mais que você falava que a qualidade é pior e tudo mais mas o importante aqui pro canal é eu gravar mostrar pra vocês os jogos mostrar pra vocês o gameplay e por causa dessa dúvida eu ainda não sei qual console eu irei comprar e por isso vai ser muito interessante eu esperar até o ano que vem pra ver se a proteção do Playstation 4 vai começar a aparecer dentro dos jogos e se os desenvolvedores vão poder controlar isso de que forma e se a gente vai ter liberdade de poder mostrar as imagens no Youtube e tudo mais por último eu só quero falar sobre Call of Duty Ghost eu comprei ele hoje na segunda-feira e é um jogo que eu vou cobrir aqui no canal mas eu velho eu fiquei tão tão surpreso na hora que eu cliquei assim eu fui lá comprei o jogo falei vou deixar pré-carregando na hora que eu falei não tem espaço o computador como assim não tem espaço eu tenho um HD de 2 Teras e um de 500 Gigas aí eu falei não preciso de 64 gigas pra instalar o jogo eu falei caralho eu tive que desinstalar um monte dos meus jogos no Steam pra poder instalar o Call of Duty Ghost então pra quem tava duvidando daqueles requerimentos mínimos do Call of Duty Ghost pro PC pode ter certeza eles ainda falavam em 40 gigas não 64 gigas lá no Steam ainda bem que dá pra você instalar a parte single player e multiplayer separar então você pode instalar o single player jogar depois instalar e jogar a parte multiplayer mas eu fiquei muito surpreso mas vai ser um jogo que eu vou cobrir essa semana ainda mais que eu não tô conseguindo jogar o Battlefield 4 então eu imagino que o Call of Duty Ghost vai rodar no meu computador por enquanto até chegar o meu novo computador que eu já comprei né ele vai chegar até o final dessa semana eu acho que ele vai chegar mesmo essa semana que vem então eu espero que até lá eu consiga gravar o Call of Duty Ghost a não ser que os requerimentos dele de processador e placa de vídeo foram realmente verdade verdade mesmo tão massacrantes como o espaço de HD espero que não pois bem gente era isso que eu queria conversar com vocês hoje qualquer coisa que eu esqueci ou depois eu faço um outro vídeo como disse eu quero fazer mais esses vídeos da série Vlog eu acho muito interessante pra conversar com vocês também gostaria de fazer mais algumas lives o problema é que a GVT anda muito instável nesses finais de semana passada pelo menos aqui onde eu moro e não tá bom de fazer upload nem nada e eu passo muito tempo fazendo upload dos meus próprios vídeos por exemplo esse final de semana eu passei ele inteirinho fazendo upload das partes do Prison Act cada parte é mais de 1GB igual eu falei pra vocês então eu faço upload de uma parte acabou já faço outra eu nem consigo jogar multiplayer só jogo single player porque ele come 100% da minha taxa de upload então até eu conseguir ter um upload de 4MB chegar aqui que é igual daquele GVT 35 de download e 4MB de upload eu acho que eu não vou conseguir ainda muito fazer live por isso eu quero fazer mais sobre esses vídeos da série Vlog e conversar mais com vocês e a conversa continua aí nos comentários qualquer dúvida qualquer coisa vocês me perguntam sempre tento ler todos os comentários sempre tento responder todos na medida do possível e eu vou tentar fazer isso especialmente nesse vídeo eu vou tentar ter um pouquinho mais de atenção então por agora eu vou ficando por aqui eu agradeço a sua visualização e como sempre se você gostou do conteúdo não deixe de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal e não deixe de curtir no canal